Eu estou conversando aqui com o Alan do canal Minha Moto, jornalista, e meu amigo, e Alan, eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas antes de eu fazer essa pergunta a você, eu queria só continuar essa questão da Royal, e eu queria um pouco que você analisasse isso, antes da gente fechar o papo, que eu acho que você é um cara, eu preciso te parabenizar, você tem sido um criador de conteúdo muito pé no chão, porque você, além de trazer as notícias das motos do Paquistão, dos Bequistão, do Baralho, da Zuta Quilario, você tem, e que isso é importante, tanto no seu canal quanto nos outros canais de notícias e nos portais, eu acho que isso é de suma importância para que a gente tenha uma referência do que está acontecendo lá fora, mas você tem feito um trabalho bastante relevante, porque você tem um pé no chão aqui no nosso mercado, e você, cada vez mais, se especializando no nosso mercado, tendo suas fontes aqui no mercado nacional, e sempre puxando o teu público para a realidade do nosso mercado, mas também trazendo essa referência do que tem lá fora, para que a gente tenha um senso crítico. Isso eu te parabenizo, meu amigo, e por isso que eu tenho tanto orgulho de ver o seu crescimento, e te trago aqui, porque você me acrescenta muito, não duvide disso, eu aprendo muito com você. E eu quero fazer uma pergunta, primeiro eu vou dar o meu ponto em relação ao Royal, me entristece muito, eu estava falando isso no canal do Paulo Cabral Velho, agora, me entristece muito essa situação da Royal, porque eu vejo o time da gestão agora, com o senhor Patini, os diretores, o Renato Ferri, a turma que está agora, é uma turma que está pegando a casa que estava bagunçada, e eles estão arrumando há praticamente nove meses, não dá para a gente arrumar uma casa com nove meses, que é a Royal do Brasil, e tentar performar, e infelizmente eles deram azar do ano de 2024, ser um ano muito, é um ano complicado em relação a todas as questões externas, eleições nos países democráticos, pseudo-democráticos, esse é um ano com maior quantidade de eleições no mundo, democrático ou pseudo-democrático, então tem muito buzz, tem muita tensão, o país mais importante do ocidente tem eleições, isso gera uma instabilidade muito grande no dólar, em outras questões, conflitos que estão ocorrendo no Oriente Médio, e a questão dos rutis também, que afeta muito no valor do frete, porque as empresas têm que contratar seguranças para os navios, isso aumenta o custo do frete, não duvidem disso, por mais que vocês pensem que isso é coisa de videogame, ou de alerta inocuo, não, é real, isso é verdadeiro, isso já começou desde o ano passado, e a coisa pipocou e piorou para esse ano, e a gente só está sentindo o peso disso agora, porque bem como disse o Alan, e como eu também tenho falado aqui, o Brasil além de não ter infraestrutura, existem as questões também do custo do frete, o frete saiu de 2.500 dólares para 13 mil dólares, então como o Alan bem disse, as pessoas estão, os dirigentes, as montadoras, pessoas que eu falo, as montadoras, elas estão em certo momento aguardando a janela para poder fazer essa compra, essa aquisição de traslado, ou seja, os armadores também tem uma questão da dificuldade dos armadores, ou seja, dos espaços nos navios, sim, tem um problema para isso, temos um problema logístico, desculpa fazer uma análise tão longa, mas eu sei que você me acompanha, você vai saber exatamente onde eu vou chegar, e nós temos um problema logístico, e quando o navio chega aqui, ao invés dele ficar 3 dias e descarregar, ele não consegue, ele tem que ficar 8, então isso aumenta o custo do frete, e tudo isso arruína com os planos de qualquer gestão de plano, então a Royal ela tinha plano, a Triumph tinha plano, a Shinerai tinha plano, todos esses planos foram água abaixo, por água abaixo, literalmente, não conseguem agora trazer seus produtos que, eu digo tranquilamente, 90% das motos que operam no Brasil tem peças importadas, inclusive Honda e Yamaha, e aí vem a minha pergunta, Alan, e aí vem a minha tristeza também, que não vão conseguir trazer, e isso vai impactar muito na performance da Royal, da Shinerai, da Bajad também, e acaba tendo um negativismo muito grande da Royal, porque eles não estão conseguindo entregar esses lançamentos, as previsões de lançamentos, desses lançamentos da Shotgun, da Himalayan, da possível guerrilha, vão ficando para 2025, e aí, passo a bola para você, faça sua análise, e dê sua opinião de toda essa situação, por favor, e logo depois tem mais uma pergunta aqui importante para você, e aí eu te libero, meu amigo, porque você é muito importante para a gente. Eu que agradeço, Tio Chico, pela oportunidade, e eu adoro, tenho aprendido e gostado de falar muito desse universo, e eu estava muito otimista no começo do ano, Tio Chico, porque desde 2023 eu venho dizendo que 2024 seria um ano para o mercado de motos, talvez nunca na história desse país, como o presidente já disse muitas vezes, a gente teria tantas opções de marcas e motocicletas, porém, justamente nesse ano, aí tem toda essa complexidade global, que alguns inscritos teimam em achar que não, mas que faz, cara, não tem como, impacta muito na chegada das motos, no preço das motos, não só de motos, né, a gente está aqui falando de motos, mas de tudo, tudo no geral, vai no mercado hoje e dá uma olhada há dois anos, ou um ano, ou meses atrás e vê quanto que eram as coisas, mudou tudo, tudo vai encarecer, inclusive nessa empresa que eu estava gravando de comércio exterior, ele estava falando sobre isso, tem muito importador que está deixando de fazer a operação, porque não está mais valendo a pena, o cara tinha uma boa margem, a margem vai esmagando, vai esmagando, aí na hora que ele vai repassar, começa a cair as vendas, aí já começa a não ser viável. Ele espera, né, ele espera a janela para poder baixar o preço, né, do dólar, do frete. Essa janela é muito real, é esperar aquela oportunidade de o dólar dar uma caída, de aparecer containers que não estavam previstos para colocar no meio, porque, igual ele estava falando, o container está por volta de 9 mil dólares em média, e ele falou assim, peguei um esses dias de 4 mil, por quê? Porque o navio ia sair, e o cara falou assim, bom, você tem que pôr agora, se você não pôr agora, não tem chance, vai com o buraco vazio, mas é 4 mil dólares, ele vendeu para o cara, o cara colocou, encaixou a mercadoria e trouxe, então eu consegui um preço melhor. E aí é isso, os caras ficam, tem que ficar fazendo continha na unha, porque não é fácil, não é fácil. E aí a Royal tinha tudo para voar demais esse ano, e ela vai ter dificuldade, sim, de trazer as motos, e muito mais de manter preço, né, que vai ser o que afeta. Como eu acabei me especializando mesmo nessa parte de marcas alternativas, né, esse termo que eu uso bastante no canal, a única chance dessas marcas terem mais competitividade junto às grandes, é o preço. A moto em si, muitas vezes, a pessoa não avalia tanto, mas o preço é a primeira quebra de objeção, e quando esse preço começa a subir e ficar muito próximo de uma marca tradicional, eu não acredito que vai ficar muito próximo, porque vai acabar subindo também das outras, né, ainda que seja a Honda e a Yamaha, eles importam muitos modelos, né, eles fazem aqui no Brasil as motos de baixa cilindrada, mas quando a gente fala de média para alta, vai acabar subindo também, mas se não subir e eles estiverem com preço muito próximo, veja a Urban. A Urban tinha tudo para vender demais da conta. Aí um aumento de 3 mil dólares pelas questões da Shinerai, que são muito diferentes de todas as outras, né, ela está no Nordeste, não está na Zona Franca, não tem os incentivos, então ela não tem uma margem para espremer, ela está mais apertada, ela olha muito mais para o volume do que para a unidade, enfim, aí a Urban subiu, dificilmente ela vai vender agora igual venderia antes. Vai continuar vendendo? Vai, porque parece ser uma moto incrível, uma scooter incrível, mas vai ter dificuldade de vender, porque vai ficar muito próximo de uma N-Max, vai ficar muito próximo da da Honda, da ADV, e aí vai ficar difícil para essas marcas alternativas conseguirem crescer no nosso mercado. E aí, não sei, né, a gente vai ter que aguardar esse mercado com um certo pessimismo mesmo, infelizmente, espero que alguma coisa aconteça e vire esse jogo, mas está difícil, está difícil, como você falou, são muitas eleições pelo mundo, dependendo de quem vence, muda todo o cenário, você vê que o tiro na orelha do Trump já aumentou o dólar no mesmo dia, pega o dólar no dia, minutos antes do acontecido, e pega minutos depois e vê como ele dá um salto, depois ele volta, mas ele dá um salto gigantesco. O Bitcoin, ele estourou, cara, 30 minutos depois, eu acompanho o Bitcoin, foi 30 minutos depois, explodiu. É isso, não tem como dizer que não afeta, o mundo é globalizado, e não tem jeito, e a gente não é uma nação dominante, a gente é uma nação dominada, e a gente fica dependendo de tudo que está lá fora, e aí não dá para olhar com os olhos mais positivos para esse cenário, não. Alan, tem uma última pergunta aqui, de um colega seu, jornalista também, que é um querido amigo, que é o Anderson Sincero, do canal Anderson Sincero, ele é também um colega nosso, que tem um canal excepcional, que eu convido todos vocês a assistirem, é um canal que eu assisto todo dia, e o Anderson, ele também é um crítico automotivo, eu coloco o Anderson muito mais abrangente como crítico automotivo, e o foco dele são carros, mas eu vejo o Anderson muito mais plural, no mercado automotivo em geral, ele tem falado bastante em veículos elétricos, mas eu acho o Anderson um cara tão completo, ele tem capacidade de falar absolutamente de qualquer veículo do Brasil, ele tem uma visão muito ampla quando se fala no setor automotivo, Anderson Sincero, e ele faz a seguinte pergunta, para a gente aqui, para Alan, eu acho legal você responder, e eu também vou junto contigo aqui, ele pergunta, querido amigo, tudo bem? Aproveito essa conversa com o Alan, e ele pergunta o seguinte, como funciona o mercado de compra e venda de motos? Segue a mesma lógica dos veículos de passeio, como referência pela FIP? Então, Alan, responde aí, fica à vontade, você é incrível, responde aí. Eu confesso que não vou ter propriedade para responder isso com sabedoria e com toda a consciência. Fale, fale da sua percepção. Eu vou de forma intuitiva. É, fale assim. Não tenho a profundidade necessária, talvez, para dar a resposta adequada para ele, mas não. O mercado de motos não funciona de jeito nenhum igual o de carros. Por duas razões muito simples. Primeiro, o mercado de carros, e eu trabalhei muitos anos com ele, aqui no Brasil, ele é muito forte e muito explorado, porque o carro não é um bem que você compra pensando no uso. Você compra ele pensando no status. E por conta disso, os valores são elevados, os produtos são ruins, não ruins, mas são fracos e não são completos, e as marcas entendem isso. E ali ela esfola o brasileiro, assim, a torto e direito. Moto, não. A moto, quando a gente fala até média cilindrada, ela é uma necessidade. Então, a característica do mercado é outra. A moto, sim, é o cara que não tem grana para comprar um carro, muitas vezes, e aí que ele precisa de um veículo e ele acaba optando pela moto, que é o que ele pode pagar. E aí, ele não compra necessariamente por status. Quando você sobe de média para alta, aí sim. Aí tem uma questão de status também, as marcas sabem disso e exploram muito. Veja a Honda com a sua 500, a CB500X ou a F, que está lá na casa dos 50 mil e não vale nunca aquele valor. Mas por quê? Porque aí, quando vai para aquele valor, para aquela categoria, já é mais status. Mas quando a gente fala de baixa, não. Então, é muito complicado. E aí, quando a gente fala das marcas alternativas, é pior ainda. porque os caras jogam o teu preço lá no ralo. Lá no ralo. Você tirar uma moto hoje, tradicional, de uma marca tradicional, ela vai cair uns 15, talvez 20%, sim. Uma indiana, uma chinesa, ou qualquer outra marca que seja, taiwanesa, que também é chinesa, né? mas se você tirar ela hoje, amanhã, é 30% no mínimo. Se você for vender, pode ser que o cara comece a jogar lá embaixo. Se a sua moto estiver muito boa, ele vai te dar uns 30% a menos. E numa moto de marca tradicional, um pouco menos. Aí, é claro, eu não ligo para isso, tá? Eu compro uma moto para usar, então eu não me importo. Tanto que eu tenho uma Royal. Mas quem pensa em comprar para revender, que eu também não entendo muito a lógica desse pensamento, porque, poxa, se você comprou uma moto pensando em revender, nem compra, caramba. Mas tá bom. Se o cara comprar pensando em revender, ele vai ter, sim, uma depreciação de 15% a 20% numa tradicional e de 30% para mais numa alternativa. O que mostra que são mercados totalmente diferentes pelas características. Isso é o que eu consigo enxergar. Se eu ir mais a fundo, pode ser que eu entenda outros pontos e mude minha opinião. Mas, a princípio, vendo de fora e sem ter essa profundidade, é assim que eu consigo analisar mais ou menos essa questão. Maravilhoso. Eu joguei você numa fogueira do nada, mas é isso, cara. Eu preciso ver como é que eu passo aqui todo dia. Aqui é a fogueira toda hora, ao vivo. Toda hora, pinga fogo, tem que responder na hora. Mas é isso, eu concordo com você. Só tenho algumas observações. Por exemplo, quando você fala do média alta, na realidade é de baixa para média, porque baixa cilindrada até 451 cilindradas, 450. 451 já é média, média alta. Então, a partir disso, já começa a ficar tudo mais complicado. Já não é muito... A gente sabe, e por isso que eu concordo, eu não vou dizer que eu não concordo com você, eu concordo sim, muitas pessoas, elas precisam de motos... Discordar é bom, gente. Discordar é que a gente aprende. É, claro. Porque eu adoro quando vai alguém no canal e escreve um comentário discordando, mas trazendo os pontos de vista e argumento, que às vezes até eu mudo o meu. Não, mas eu estou concordando. Eu estou concordando contigo porque só estou complementando na realidade. Tem muitas pessoas que precisam de motos de média cilindrada acima de 451, né? Acima de 450, né? 451 para cima. Por quê? Porque pega uma rodovia e aí é mais seguro, tem mais segurança, né? Mais potência para poder pegar uma rodovia. Sim, é uma necessidade. Eu gosto muito quando você faz essa análise que seria... A sua forma de pensar, eu não abordaria dessa forma, então eu adorei porque você está certo, mas você foi numa linha de raciocínio completamente diferente da minha. Não estou dizendo que você pensou diferente de mim, mas a sua linha, o seu caminho até chegar ao ponto foi diferente do meu. Por isso que eu achei o máximo. Então eu vou só complementar. Concordo com tudo que você disse, eu só acho que tem mais alguns pontos complementares que nós temos um mercado que duas marcas, Anderson, nosso querido amigo e colega Anderson, seu colega de profissão, jornalista, Anderson Sincero, no meio de moto só duas montadoras detêm de mais de 90% do mercado. Ou seja, é um absurdo. Carro não tem isso. Então, carros, você tem uma distribuição não é perfeita, mas você tem uma distribuição e uma concorrência muito maior do que moto. Então moto é um absurdo. Duas detêm de mais de 90% e as 12 ou 15 elas brigam por uma migalha de zero, zero. Sabe? Só para você ter noção, a segunda colocada... da Abajaj é 0,25, né? A Abajaj representa. Ou seja, nada, né? Nada. A Shineral tem 2%. Que é a terceira colocada. Mesmo tendo 30 mil emplacadas por mês, né? Exatamente. Então, é um mercado muito, muito, muito diferente de carro. A gente... E quando se fala em FIPE, por exemplo, dependendo da moto, se for uma moto que numa região, por exemplo, uma Honda e que na região ela tem alta valorização, o cara vende bem. O cara vende FIPE. Se for uma Honda, mesmo uma moto porcaria, o cara vende bem. Então, isso depende muito. O mercado de moto é um mercado completamente diferente do mercado de carros. Principalmente quando se fala nas usadas. E você fala muito bem quando se fala em motos chinesas, indianas, o valor despenca. Quando se fala nas motos tradicionais, japonesas, Honda e Yamaha de baixa cilindrada, que é o que mais vende aqui no Brasil, elas são mais valorizadas. Enfim, Alan, um beijo para você. Muito obrigado. Sempre obrigado por ter aceitado compulsoriamente essa ligação que eu fiz de susto para você. Eu que agradeço, meu querido. Você sabe que eu amo de paixão te acompanhar aí. A gente não consegue bater um papo sempre porque minha vida é uma coisa de doido. Eu saio muitas vezes cedo e chego muitas vezes tarde. Quando eu chego tarde, eu fico feliz porque eu consigo vir ouvindo. Não consigo nem sempre participar ali. mas venho ouvindo porque é ouvindo os bons e aqueles que a gente concorda ou discorda que a gente vai aprendendo. É isso aí. E vai tendo pontos de vistas diferentes. E você, para mim, é uma grande referência quando o assunto é motos porque tem um conhecimento muito vasto de várias marcas, de várias circunstâncias e eu acho isso magnífico. E ajuda muito as pessoas. Foi acompanhando o seu canal que eu não parei o meu. E deixa eu só te dar esse relato para a gente fechar porque eu lembro que eu comecei o canal porque eu estava trocando a minha Suzuki S 125 e queria pegar uma moto de um pouco mais cilindrada porque eu pego rodovia para ir trabalhar. Então fui fazendo aquela pesquisa e falei, bom, alguém pode se interessar por isso. Como eu já sou da área, vou começar a produzir conteúdo e se alguém quiser e se ajudar alguém, ótimo. Mas depois que eu escolhi minha moto, eu falei assim, e agora? O que eu faço? Acabou, né? Escolhi, o canal acaba, né? E eu ia de fato acabar, né? Mas eu acompanhava muito o senhor e eu via que você ajudava muitas pessoas dando algumas dicas de, poxa, essa moto parece não fazer sentido para você, essa moto aqui talvez seja a melhor e tal, tal. E eu via que quando as pessoas te ouviam e tomavam uma decisão mais segura, ficavam muito mais felizes. E aí eu falei, bom, então faz sentido. Só que eu estou dentro desse universo de marcas que as pessoas desconhecem. Então vou continuar apresentando esses produtos e ajudar eles a tomarem uma decisão de de repente se aventurar ou se arriscar numa marca diferente, né? Do que as tradicionais. E foi muito te assistindo, te acompanhando que eu tive essa ideia de continuar, né? Porque talvez o canal nem existisse mais se eu não estivesse te acompanhando todo esse tempo. Então eu sou grato demais e mais grato ainda por ter tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente, de bater um papo, de ter o seu contato. Tocamos de muita ideia. ainda aquela recorrência, mas em breve a gente vai ter sim em nome de Jesus. Mas é isso. Então eu sou muito grato, tio Chico. Obrigado de coração. Obrigado, meu amigo. Quem que precisar pode me chamar, seu lindo. Um beijo. Parabéns pelo trabalho. Continua aí fazendo o seu trabalho, viu? Alan, você está fazendo um baita de um trabalho, meu irmão. Um beijo. Obrigado aí. Foi de um susto, viu? Trouxe o Alan para cá, liguei no susto e saiu com a corrida, entendeu? Beijo, seu lindo. Obrigado, viu? Beijão. Dico, amiguinho, você está nervoso Preço das motos um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar Calma, amiguinho Calma, calma Pesso As peças das notas vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação está controlada E o mercado está ok Não há motivo para pânico Está tudo na lei Calma, amiguinho Calma, amiguinho, Calma, amiguinho, Os preços das motos vão ficar na mesma O tempo pagam O tempo pagam O tempo pagam Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação está controlada E o mercado está ok Não há motivo para pânico Está tudo na lei Calma, calma Pesso Os preços das motos vão ficar na mesma O tempo vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho, confia A vida vai brilhar Com moto ou sem moto Vamos celebrar Calma, amiguinho Calma, calma A preso Os preços das motos vão ficar na mesma Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL